Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui em Itapema Aonde? Na praia da Meia Praia Tá com maré cheia Ventinho fresquinho Mas tá 22 graus A temperatura aqui Mas o mar tá assim uma cor de piscina, né? Verdinha Vamos dar uma voltinha aqui, vamos Vamos passear um pouquinho Nós estamos na região aqui da 271, ó Rua 271 Estamos fazendo calçamento aí, ó Nós estamos em outubro, né? Outubro Estamos na primavera O sol tá forte, tá quentinho Mas o vento tá fresquinho, tá, né? Estamos em Itapema, Santa Catarina Praia Meia Praia Nós estamos no sentido sul, tá? Nós estamos descendo Um, né? Isso, tá, né? Nós estamos na casa Até onde está? Estamos no calçadão Rola da meia praia Excelente para fazer caminhada Ali do lado direito andar de bicicleta Tudo no capricho Essa turma está aí, gente Eles têm que aproveitar os dias deles de férias A gente não pode ficar Só vou num verão Tem que aproveitar agora Ei, quanto é que tu aluga uma cadeira? Quanto? Dez, tá? Dez? Ficou o dia inteiro, né? Olha, tá vendo aí? Chega aí, pega uma cadeira Aqui estão fazendo uma reforma de um prédio Aí está fazendo um barulhão Vai ficar bonito o prédio aí Vamos curtir, vamos caminhar aí Vamos ficar observando o ambiente Está firme assim, gente Ela tem... Todo o litoral ela tem só a época, né? Esse momento assim, devagar Mas daqui a pouco vai bombar Agora em novembro vai ter um... Vai ter um campeonato, gente Esse campeonato aí vai... Vai dar destaque bonito, vai estar vendo É o Circuito Mundial de Vôlei O torneio será do tipo quatro estrelas, né? Só vai vincar a fera aí Fazer esse campeonato aí É o segundo maior importante na classe dos eventos internacionais Vamos e viemos, né? Show de bola, velho Condomínio bonitão aí, ó E aí E aí E aí Tem um moço ali com o carrinho dele vendendo coco Tá muito caro o coco ali hoje Eles estão pedindo 10 reais um coco Pra fazer o que, né? Como diz o coco, não dá ali na esquina, vem de longe Aqui eu vou construir um prédio, ó, gente, ó O nome do prédio é ópera Ópera Logo, logo, as desmanchas aqui, gente E vamos construir um prédio aí bonitão, ó E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo se dá um jeitinho Valeu Obrigado